No último episódio da série Sou Mais Adra, a equipe dessa produção especial foi até vitória no estado do Espírito Santo, onde a Adra já está consolidada e tem uma grande atuação na sociedade. Por lá, um dos trabalhos de assistência em parceria com a Prefeitura é voltado para pessoas que estão em situação de rua. E na reportagem especial dessa semana vai ser possível se aproximar um pouco da triste realidade ainda vivida por muitos brasileiros. A droga e a rua, é o próprio diabo. Ninguém quer ficar na rua. Você quer sofrimento, entendeu? Fazer o que, né? Sinceramente, eu não sei como tem gente que aguenta ficar 10, 15 anos jogado na rua. Você é muito forte. Porque o eu não aguentaria. Uma casa que não tem parede, não tem teto e, diferente da canção de Vinícius de Moraes e Toquinho, de engraçada, não tem nada. Mesmo assim, as ruas de todo o Brasil continuam sendo habitadas por quase 2 milhões de pessoas. Você tem que ter muita força de vontade, porque senão você se droga, você se vende, você se prostitui. A gente na rua, para a gente dormir, é muito difícil. Às vezes, a gente tem que, às vezes, para esquentar o frio, tem que beber, às vezes, até usar uma droga, entendeu? Aí chega no outro dia, não janta, aí não dorme, entendeu? Como é que vai dormir numa calçada, num papelão, com o carro para lá e para cá, buzina, entendeu? Às vezes, com medo de alguém chegar, fazer uma maldade com a gente, entendeu? Você é muito discriminado, entendeu? Ninguém quer ajudar. Você chega numa casa, a primeira coisa que olha, fala logo, ah, é drogada, é isso e aquilo. Às vezes, não te dá oportunidade. A rua, para nós, para quem não tem onde ir, é uma casa. Onde você come, onde você dorme, onde você bebe, onde você toma banho, onde você acorda, escova os dentes. Se você conseguir achar isso. Os quatro anos que eu estou na rua. Não, eu acho que eu ainda estou na rua, porque eu não tenho casa, eu não tenho atividade incerta para mim estar, limpando casa, fazendo um almoço. Então, eu estou sempre na rua, passando pelo mesmo lugar, vivendo as mesmas pessoas. Desvinculei da minha família, tive desacertos com parente, e aí fui parar na rua, meados de 2011, 2012. Aí, peguei e me instalei aqui em Vitória. Vitória ocupa o segundo lugar no índice de melhor capital do país para se viver. A cidade mostra em uma das faces as belezas que atraem para o lazer e o turismo. A ilha é o centro da grande área metropolitana, e são as pontes que levam e trazem o progresso. Junto com o desenvolvimento, chegam os problemas, que aos poucos também revelam outra face, agora não tão bonita. Hoje, em Vitória, nós temos um leque de moradores de rua, que são, nós temos aqueles que vão para a rua fazer o uso, nós temos aqueles que são realmente moradores de ruas, porque perderam os vínculos familiares, perderam os vínculos comunitários, perderam seus empregos. Esses vínculos foram se desfazendo e eles hoje estão como moradores de rua. A porta de entrada da metade dos casos de pessoas que chegam nessa situação de rua são as drogas. Eu era fotógrafo, eu tinha uma qualidade de vida, eu tinha um carro importado. Então, eu fui para um outro bairro que a classe era um pouco... não era acostumado com o cara chegar num carro importado num boteco e ficar bebendo, pagando esse bebido para todo mundo. Aí eu estava sendo observado por uma pessoa que já era viciado em drogas. Era um belo dia, eu estava já embriagado, aí eu fui embora, entra no carro, eu nem sabia o que era, pra você ter ideia. Não sabia nem do que se tratava. E eu estava chapado mesmo, peguei, entrei no carro e nós fomos. Foi quando eu fui parar no meu banco de fumo, que eu nem sabia que era um banco de fumo, nós paramos no local. Ele me pediu dinheiro, deu dinheiro, foi lá, buscou, fez toda a preparação que se faz pra fumar e eu peguei e fumei. Entendeu? Mas, pra te falar a verdade, começou dentro de casa, meu ex-marido. Aí por causa da drogadição dele, é muito violenta, aí eu larguei, nós nos separamos. Aí depois que eu separei, que eu perdi minha casa e tal, depois em Andorinhas que eu comecei a usar de novo. Vomiti não, a droga que eu uso mais é a maconha e o cigarro. Agora bebida eu faço não, hoje não. Muito difícil. Tem uns um mês e uns 15 dias que eu não bebo. Pra quem já teve tudo na vida, e hoje tá numa situação dessa. Apesar que eu vivi muito tempo nas drogas, as drogas levou, tudo que eu ganhei. Essa situação só acaba quando acaba o dinheiro, você não consegue sair. Se você não se vigiar, você vai pra lama, pro fundo do poço. Como é que eu fui crescendo, como é que foi minha infância? Foi assim, nas casas dos outros, trabalhando pros outros, né? Limpando casas pros outros, bairro que tal. Aí quando eles não me queriam mais, eu tinha que voltar pra casa, aí tinha aquela situação de rejeição, eu já arranjava um outro local pra eu ficar. Então eu fui vivendo assim até que quando eu percebi que, pera lá, ninguém me quer, né? Eu vou ter que dar um jeito sumido aqui. Então, de 11 pra 12 anos de idade, eu já comecei a viver sozinho, já saí de casa. Então eu estudei sozinho, eu consegui fazer escola técnica. E quando eu vim, voltei formado, que eu voltei pra casa da minha mãe, e chegando na casa da minha mãe, eu pensei que aquela exploração, ela ia terminar e não terminou. Também, eu disse, não, pera lá, tá errado. Aí foi quando eu decidi casar, e casei sem amor. Então, tipo assim, aí eu recebi um benefício, né? Que era um auxílio-doença. Aí eu tava morando em Alguel, Marechal Campos. Só que aí, meu benefício acabou. Aí eu fiquei nessa situação, porque minha família foi, todo mundo ia embora pra Bahia. O recurso de vida é muito baixo. E eu já acostumei por aqui, tá? Como que é ruim o sofrimento? O que é esse sofrimento? Sofrimento, às vezes eu frio, sei, doerce, às vezes chuva, você não pode trabalhar, você não tem condições, porque dia de chuva você não tem quando pra trabalhar, você fica chuvendo. Aí eu vivendo assim mesmo. Se eu tivesse um barraco, um benefício, eu levava um barraco pra mim, saía da rua. Então, eu fui crescendo, 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 cheguei aos 40. De 37 aos 40 anos, eu consegui uma independência. Eu fui pra fotografia, me dediquei, na época que em Vitória não tinha curso. E aí, com 3 pra 4 anos, eu consegui uma ascendência. Consegui uma ascendência. Se eu continuasse casado e viciado, eu ia destruir tudo. Porque é muito destruidor, você só quer gastar, o que você tiver, você gasta. E dentro de um ano, mais ou menos, ela fez 3 queixas na delegacia da mulher, como se estivesse apanhando, como se estivesse batendo nela. E aí, quando o oficial de justiça entrou na loja, me afastou de tudo. Quando você sai de fotógrafo pra mendigo ou pra morador em situação de rua, você entra dentro de uma outra dimensão, que em tudo você é recriminado. Até quando você vai pedir alguma coisa, alguém vai dizer assim, e já vem um vagabundo, não quer trabalhar, um cara forte desse quer que não trabalha. Então as pessoas não sabem exatamente o que estão dizendo.